Agora as informações sobre o desabamento em uma obra do metrô, agora pela manhã, que abriu uma cratera na Marginal Tietê, em São Paulo. Olha, Joyce, a cratera que se abriu fica logo ali, ó. Aqui é a pista local da Marginal Tietê, a altura da ponte da Freguesia do O, zona oeste de São Paulo. A preocupação agora, que os técnicos da CET, também da Defesa Civil que estão no local, é em relação aos postes. Você pode ver que tem pessoas trabalhando lá, por causa do solo que cedeu, toda a fiação foi puxada e os postes, nesse momento, correm risco também de cair. Desse outro lado aqui, vou pedir para o nosso telegrafista mostrar, desse outro lado, você vê que os técnicos da CET estão trabalhando, toda a Marginal do Rio Tietê foi interditada. A única pista aberta, neste momento, sentido Ayrton Senna, é a pista expressa. Tanto a pista local, quanto a pista central, todas estão interditadas, desde a altura do Cebolão, que faz a divisa entre a Marginal do Rio Pinheiros e a Marginal do Rio Tietê. Aqui pertence a linha 6 do metrô, que está sendo construído um túnel, uma estação do metrô futuramente, que será nesse local. Ainda não se sabe o que teria causado a abertura dessa cratera. O secretário de Transportes do Estado de São Paulo já está no local, ele acabou de entrar aqui na obra, mas, por enquanto, não falou com a imprensa. Jói-se!